Boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui para falar sobre o caso da menina Ana Sofia. A dona Socorro acabou de ceder uma entrevista a um repórter lá da Paraíba. Eu acabei de assistir agora nesse momento essa entrevista emocionante, onde a dona Socorro responde uma pergunta muito difícil. Pergunta esta feita pelo jornalista. E a pergunta foi a seguinte, estamos diante aqui da reportagem nesse momento, na telinha do nosso computador. Gente, lamentável, muito triste a resposta de dona Socorro. E ela fala sem sombra de dúvida. Quer ficar sabendo do que se trata esse vídeo? Então assista ele até o final. Não esqueçam de deixar o seu like nesse momento para divulgar este vídeo, tá bom? Não esqueçam de deixar o like também para ajudar no crescimento desta família, deste canal. É muito importante também que você, que não é inscrito, é novo, caiu aqui de paraquedas. Então já se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo novo que será postado aqui. Gente, a pergunta, dentre tantas perguntas, né? Na verdade, teve uma pergunta que o repórter acabou de fazer neste momento, tá? Neste momento o repórter acaba de fazer uma pergunta, certo? Deixa-me ver aqui com mais detalhes, gente. Esta pergunta, novamente, estamos aqui diante da reportagem e eu quero passar com muita veracidade, tá? Esta informação para todos vocês. Então ela acaba agora, neste momento, de responder uma baita pergunta e essa pergunta mexeu com o emocional da dona Socorro, muito triste mesmo. Mas não tem como fugir dessa pergunta a qual o jornalista fez. É dolorida, dói muito, mas esta pergunta tinha que ser respondida. Dona Socorro respondeu com um jeito muito, gente, muito, como é que eu posso dizer? Ela respondeu com muita angústia, sabe? Aquele jeitinho dela de ser uma pessoa humilde, tentando ser forte, mas ao mesmo tempo a ficha caiu de vez após a pergunta. Gente, olha só a pergunta, olha só a pergunta que foi feita aqui pelo jornalista, né? O repórter. Ela foi formulada nesse momento, olha o que ele perguntou, olha isso aqui. Olha aqui, gente, o que ele disse. O jornalista perguntou o seguinte à mãe de Sofia. Dona Socorro, o que a senhora pensa sobre a sua filha? Será que a senhora sente que Sofia está viva ou a senhora já está preparada para receber uma notícia de sua partida? Olha essa pergunta, gente, que pergunta difícil. Olha a resposta da dona Socorro ao jornalista. Ela diz o seguinte agora, nesse momento. Ela diz assim, ó. A minha filha não está viva. Aí começa a chorar. Nesse momento ela começa a chorar. Ela diz, a minha filha não está viva. Ela não está viva. Foi ele, foi o Tiago que fez isso com ela. Ele acabou com a vida da minha família. Ele acabou com a vida da minha família. Desde o momento que eu reconheci a minha filha por aquelas imagens de câmeras de segurança. Eu disse para eles, para o sogro dele, que era a Sofia que tinha entrado ali na casa dele. Mas a minha filha não está viva. Ela continua afirmando agora, nesse momento. Minha filha não está viva. Nunca mais eu vou ver minha filha. Nunca mais a minha filha vai acordar de cinco horas da manhã, como ela fazia sempre. E ela dizia para mim, mãe, eu vou estudar, vou me formar para a médica, porque eu quero comprar uma casa para a senhora e dar essa casa de presente. Olha só, gente. E ela chorando na entrevista. Vocês precisavam ver, gente, essa cena aqui. Ela chorando nesse momento na entrevista, dizendo que o sonho de Sofia não era simplesmente ganhar uma festa de aniversário, um bolo de aniversário, não. Ela tinha um sonho, gente, de se formar para a médica e o maior sonho dela, dentre tantos que ela tinha, era comprar uma casa para a sua mãe, a dona Socorro. E a dona Socorro acaba de dizer que, infelizmente, ela ganhou a casa, porém perdeu a filha. Olha só, gente, que relato triste. Que adianta, né, ela ter ganho uma casa, chique, muito bonita a casa, né, se ela perdeu a filha. Segundo a dona Socorro, ela disse que preferia morar em uma casinha de taipa, mas com a sua filha viva, do que ganhar uma casa e não ter a Sofia. Que paz essa mãe vai ter, que felicidade essa mãe vai ter. Muito bem, lógico que ela ficou feliz em ganhar uma casa, lógico, mas ela não está feliz por completa. Então, por mais que ela esteja dentro da sua casa nova, né, por mais que ela esteja ali dentro da casa nova dela, mas vai ficar faltando alguma coisa. Vai ficar faltando alguma coisa. E essa falta se chama Sofia. Uma entrevista, gente. Olha, quem não tem estômago, quem não tem psicológico bom para suportar esse desabafo, é bom que você não assista essa entrevista. A mãe da Sofia chorando aos prantos. Chorando mesmo, gente, desesperada. Querendo a filha, querendo a filha. Infelizmente, Ana Sofia não foi encontrada. É muito triste esta declaração. É muito triste isso aqui, que eu estou presenciando com os meus olhos, né. Estou presenciando com os meus olhos. Olha o semblante dessa mãe. Olha aqui, gente. Dei uma pausa aqui, pessoal. Olha isso aqui. Olha o semblante dessa mãe. Olha o desespero dessa mãe, pessoal. Olha a angústia de Dona Socorro, pelo amor de Deus. Como é, gente, que uma alma cebosa dessa faz um negócio desse com a menina. Meu Deus do céu. E a mãe da Ana Sofia, gente, declarou aqui na entrevista também sobre a participação de toda a família ali do Tiago. Do Tiago. A Dona Socorro disse que eles sabem onde está o Tiago. A família sabe onde o Tiago está escondido. Mas ninguém quer dizer. Ninguém quer dizer. Ela tocou também no assunto que a família do Tiago não tirou ela da casa. Expulsaram ela. É diferente. Tirar alguém da casa, gente, é pedir a casa. Dizer, olha, desocupe. Não. Mas a Dona Socorro acabou de dizer aqui que expulsaram, tiraram a Dona Socorro à força. Né? A família do Tiago. Então, gente, que dor nessa mãe, viu? Que dor. Eu não aguento nem assistir o resto dessa entrevista, gente. Tem muita coisa ela está contando aqui agora. Muita coisa. Muitos detalhes. E eu não vou suportar assistir essa entrevista toda. Pelo amor de Deus. Isso dói demais. Dói demais. Nos nossos corações. Não é fácil. Para uma mãe, né? Uma senhora de idade. Seu João passando mal de um lado. Dona Socorro passando mal do outro. E fica por isso mesmo. E a polícia continua em sigilo. Em silêncio. Ninguém traz informações. Ninguém leva informações para a Dona Socorro nem para o seu João. Eles precisam, para poder dormir, tomar calmantes. Gente, que coisa, que coisa. Essa mãe tem convicção. Ela tem 100% de certeza. Que a família está ajudando o Tiago a se esconder. E eu vou mais além. Talvez o advogado tenha um dedinho aí também. Tenha um dedinho. Mas aqui está o desabafo de Dona Socorro. Desabafo de muita tristeza. Muita tristeza. Então, gente, qualquer outra informação, eu volto aqui no canal para fornecer a todos a melhor notícia, a melhor informação, porque trabalhamos aqui com veracidade dos fatos. Qualquer outra notícia, a qualquer momento, retornaremos aqui no canal para trazer mais notícias sobre este caso. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.